e as tendências polêmicas da moda masculina 2023 hoje com Ed Caio colorau Collab Mostra pago reto primeira tendência polêmica do ano que a gente tá vendo para 2023 essa é o Caio vai opinar bastante eu quero ver sua opinião mano os tênis injetados time Crocs a de fom as marcas lançando tênis essa pegada ó esse Superstar cara tipo assim eu me apaixonei para o Superstar de verdade assim é eu não sou o cara mais fã de injetados não sou o cara mais fã mas tenho que deixar claro muitas coisas são muito legais tem coisas legais como é Superstar eu achei genial mas tem muita coisa pior eu vou botar uma olhinha muita coisa pior do que melhor essa sua opinião tem mais coisa ruim tem mais coisa ruim do que boa na minha opinião posso lançar a minha aqui pode pega o jogo olha só eu acho que a indústria de tênis de calçado ela fica muito rodando no lugar não tá dando volta em círculo por muito tempo a gente tá falando um pouquinho disso aqui assim assim então eu sinto que às vezes as marcas ficam lá vamos relançar o tênis anos 70 anos 80 anos é sempre Superstar é sempre Allstar é sempre Jordan é sempre Dany e agora a gente tá voltando para o Nike choque sabe a gente nunca consegue avançar dá um passo para frente e dá três para trás e o que eu acho legal nesses tênis é que assim nunca teve nada parecido é uma maluquice então tipo eu gosto sempre o sentido da inovação que eu sinto que a gente vai ver umas bizarrices mas eu sinto que o que vai sobrando são as coisas que vão ficando legais assim tem coisas muito legais mas sabe o que acontece que eu piro é que é o seguinte para você produzir um tênis ele é caro todo o processo ele é caro material desenvolvimento e tal quando você tá com injetado o custo para a produção ele é extremamente baixo e os valores estão sendo cobrados são muito altos também então tipo assim parece que a indústria criou algo que que você vai ter desejo só que ela conseguiu fazer lucrar mais ainda em cima de algo que é muito rápido de se fazer sabe de que é a culpa disso camarada capitalismo então é amarelo é azulzinho segue o jogo amarelo amarelinho 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 eu vou dar amarelo também tinha eu vou dar amarelo mas por que você confunde que algumas pessoas boas eu gosto muito lá de fome eu acho legal tá ligado os dadiles eu tô achando legal mano só que o croc você não conseguiria usar mas e os esses que trouxeram isso o salário bem barry por exemplo o crocs por exemplo não rola é que você gostou da tecnologia gostou da ideia se fosse pensar nisso né a ideia da tecnologia da criação de como que pode ser muito mais rápido a produção é inclusive nasce também uma preocupação de 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 não precisar de tocar de levar para lá e para cá você um metro quadrado sei que você faz isso 10 por dia numa boa então pela tecnologia muito legal agora tem muito tempo a gente nem se apresentou né vamos já que a primeira tendência polêmica é de para quem não conhece manual do homem moderno mano sete segundos Olá é só caso manual do homem moderno tem podcast canal do YouTube Instagram segue nós temos aqui no canal você já me conhece você tá conhecendo agora né aí tá errado mas eu põe o canal pelo amor de Deus né e devite é isso e é isso falou de tênis tá comigo tamo junto aí eu não sei que vai também é isso né Segura tendência polêmica tiver eu quero ver se vocês vão já comentaram aqui ó já dá um spoiler anos 2001 a gente tá vendo muito voltar então ó like choque que você comentou as paradas as pratas metalizadas metálicas o erro entendeu monte de festinha rolando erro aí a gente vai voltar agora também vai ter um retorno acabou mas o rebelde vai voltar então os anos 2000 tão bombando novamente a gente já fala um pouquinho disso aqui no canal já faz uns dois três anos desde que foi a virada né só que agora parece que a parada apertou inclusive acho que a nossa primeira collab foi uma das coisas que que eu falei dessa virada do da década assim eu cheguei a citar isso e agora tá forte e aí cara amarelo posso falar para você a minha opinião amarelo já eu vivi os anos 2000 eu achava uma bosta eu acho que eu olhava eu olhava assim não tá legal não tá coisa que não dá maneira então tem eu acho que tem muita coisa dos anos 2000 que eu acho horrível não não resgataria eu agradeci de ter ficado lá não que já já tá voltando a corrente na beira da calça tem muita gente falando sapatelhos agora eu já vou comer não é então eu sinto que o eu pelo menos eu sou para comparar agora que a gente tá longe se você tá assim meu que que é a moda dos 60 pica 70 pica 80 incrível mas a gente tá querendo negar sua 2000 eu fico meio você viveu intensamente a parar é o grande a falar real assim o grande problema da gente voltar ao que a gente já usou é achar brega é esse problema tipo assim agora não usaria o night shock a pochete por exemplo a pochete ela é muito marcante para a época dos anos 2000 e tá voltando muito forte agora e aí acontece a gente usou o chat e depois falou assim puta isso é muito feio e aí de repente a gente virar esse start e falar puta é da hora como era da hora agora é feio depois é da hora que a gente é idiota que que a gente não sabe decidir por nossa galera nova nunca usou é exato tem coisa para ele eu botei o amarelinho porque assim tem coisas que eu gosto sim pô mas calças cargo agora estão sendo bem feitas não era que nem as que eu podia comprar eu vou eu vou dar o azul segue o jogo segue o jogo legal porque que acontece os anos 2000 Brasil foi uma parada assim tava cada um usando o que queria era quase quase parecido com os anos 70 assim vários movimentos vários movimentos acontecendo e tipo assim como a moda tá muito forte depois de 2020 começou a ser muito forte mesmo de dar galera sem massa massificado falar querer usar querer melhorar eu acho que essa esse movimento contra a cultura tem acontecido de novo e esse essa para os anos 2000 de você usar a prata do do pé a cabeça e falar assim tipo eu eu segura aqui eu acho da hora então tipo assim eu usaria não sei é uma roupa meio móvel já viram qual lembram já viram qual é então já viram o chá eu botei nos meus stories aí eu coloquei mas acabou de mostrar um prato aqui muito parecida tipo assim era uma não era nem três quartos a camisa a a manga eu sei lá quase cinco quartos ela era muito comprida e toda a prata até o joelho assim eu falei assim tendência ou capa de chuva e 97 por cento colocou capa de chuva entende tipo assim agora não tá preparada para isso mas tá acontecendo só vai só vai só vai eu também não sei se eu usaria tudo mas eu acho que a gente vai só botar pochete eu não falo nunca eu não falo nunca vou chato mais uma site belezinha eu não não esquece aí o cheque na pochete pochete na puxada de cintura e o mais jovens eu gosto dos irmãos porra do outro que saiu o primeiro dos irmãos que dropar que cai na minha frente eu pego seus olhos não é tão mais suave o tele vai vir aí terceira tem muita tendência que eu acho polêmica mas muita gente acha que eu posso agora fica maluca ensanecida a calça reta ou luz fit ligado que tá acontecendo já faz um tempo de agora então segue o jogo é de muito segue segue o jogo é toda vez que eu posso tem uma galera mais conservadora conservadora ou raiz o pessoal que usa só roupa temporal é isso ele gosta ele gosta disso não eu perguntei o sapatês é a temporal também o sapatês não é a temporal eu não falei o nome de ninguém eu falei o nome de ninguém aqui tem essa ainda de nobres você não tá ligado no churrasco a gente conta tá tá bom eu não sabia que tava tão avançado que eu faço parte desse negócio aí também mas eu já falei sobre isso mas foi eu que arranjei essa treta pra ele eu não tô sabendo disso mas eu não tô falando isso mas eu tô usando ela agora com unanimidade unanimidade linda sabe por que eu acho uma bosta e tem combinado cada vez mais com os tênis por exemplo que vão vir maiores e tal e fica essa nave desse jordan 4 numa calça skinny 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 então é azul todo mundo né azul todo mundo com certeza ai 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 quarto lugar tendência polêmica no momento que não é acho que é mais polêmica porque a quinta vai ser mais eita os tênis baixos samba unetsuga tiger essa vai e muita gente tá falando que o sapatês vem junto né por aí só pode não só para eles não voltam namorando para eles não voltam não tem porque ainda não foi ainda ainda tem ainda para eles não vão agora os teres por exemplo eu acabei de falar que eu tô usando agora uma luz fixe por exemplo ela não pra mim eu não acho que o caso se fosse uma calça reta por exemplo uma calça de alfaiataria vai acho que vai funcionar muito bem com as pessoas que tem essa pegada que é diferente do meu mas eu sou mais largado eu sou mais largado mas nos anos 2000 era a calça larga com samba no pé sim era não samba o estilo musical pode dar samba só para quem acha que eu sou entusiasta da música né a calça larga essa calça larga ela veio mais com os tênis de skate mas também tinha galera usando tinha e eu tô falando tem essas calças eu não sei nem como é que fala que é mais balão assim eu não sei como é que fala a calça larga ela é muito muito larga vai funcionar bem é que eu eu ainda não consigo olhar um tênis fininho pequenininho baixinho com o volume em cima eu não vejo o caio usando um tênis fininho para não eu também não vejo mão em caixa mas eu sou apaixonado pode dar samba gosto demais e não e aí e aí que acontece fazer assim ó é vermelho para muita coisa e amarelo para quem assim algumas coisas a pessoa tem que ter muito estilo a pessoa está muito estilosa muito bem segura do que está usando para mostrar o cara aqui tipo é igual a estar meu pé tá doendo e você eu cara só de boa segue o jogo eu acho que eu usaria você vai usar o cortez internet aí também tipo aí é uma parada que eu gostaria mas não é muito ter esse tipo é uma outra pegada mas é que você vai que você falou cortez aqui se eu não me engano não falei onde o tiger é então é o cortez onde o tiger é mesmo tênis praticamente então tipo ainda vou tentar fazer algumas coisas tipo eu quero que o cortez volte porque o cortez está marcado na minha história de bom que ia ter que voltar e vai fazer 50 anos agora então exato ele vai voltar inclusive já tá voltando na colaboração então tipo assim a gente vai 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 ver ele voltando e aí esse eu e aí sim porque é o primo do sapatênis nunca curti tênis assim para mim então para os outros segue o jogo total mas eu não consigo velho não consigo mas isso desde moleque desde tipo nunca usei tênis baixo tênis fininho nunca curti não posso ver vocês o samba era um dos tênis que eu mais queria ter com o meu moleque olha só porque eu acho que o johnny cage por isso você não gostava dos anos 2000 agora entendi agora entendi mano eu particularmente não gosto de nenhum tênis dos anos 2000 se tiver que olhar e cravar assim quais eram tênis dos anos 2000 você acha pica é pouquíssimo mano os tênis do final de 90 do final de 90 e começo dos anos 2000 tudo mais um tênis que mano são seres que sou apaixonado então eu prefiro os do começo dos anos 90 e não tem tênis ninguém vai saber final dos anos 90 para mim eu coloquei assim aqui essa foi mais dividida em quinto lugar agora o bicho vai pegar não sei se o bicho vai pegar não eu acho que todo mundo vai vai ter meio que a mesma vai deixar só que é um assunto muito 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 comentado pela galera tá não é muito 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 polêmica entendeu é a pegada que a gente tá vendo muito nos últimos anos do sem gênero né a roupa sem gênero cada um pode usar o que quiser só que a gente tem deixa só contextualizar eu tenho que a gente tem para falar então eu tenho uma conversação ótimos então muitos exemplos por exemplo que eu mostrei aqui para vocês as fotos que eu não comentei ainda com o pessoal por ali Vitão né que tá muito nessa vibe o João Guilherme é o Vitão e aí é uma coisa assim eu acho que eles são hairstyles tio sim João Guilherme artistas né Vitão eles são artistas então eles estão no palco eles estão na mídia eles estão realmente buscando por bus buscando por comentário buscando por isso entendeu é a minha visão é a minha visão sobre essa pegada eu não vejo problema nenhum mano nenhum de ninguém usar entendeu tipo quer dizer das pessoas usarem né não vejo problema nenhum de você usar uma peça tipo do universo feminino ou universo masculino não vejo problema nenhum eu por exemplo em 2008 2007 quando começou a bombar a calça calça mais ajustada porque é muito na gringa das bandas era muito difícil encontrar isso no Brasil então eu ia na sessão feminina e comprava calça para mim ajustada sacou porque eu não conseguia mano ajustar o problema não pode eu posso era mais baixo mas aí usava para você entendeu eu não conseguia usar uma calça masculina e ajustar porque ficava tudo torta sacou então é uma coisa que fazer muito sentido para mim na época a calça e eu não me importava só que eu falava as duas pessoas para onde você compra essa calça mano eu falei eu comprei na sei lá na reina na sessão feminina a galera calça feminina mas você perguntou tá ligado alguma coisa para você que você vai que até um uma parada aqui bizarro tá falando um assunto muito recorrente eu assisti recentemente o documentário sobre o David Bowie não vou lembrar que é um certo nome do documentário por isso eu quis trazer esse assunto para vocês porque a gente já viu isso lá atrás é e parece que isso voltou e o David Bowie nessa entrevista dele até se ter isso do coitado excelente procurem aí o carro entrevistador olha para ele ele tá usando um salto alto um sapato com um salto aí o cara mas por que você tá usando esse sapato de mulher ele falou assim não é um sapato de mulher é um sapato de mulher aí o cara falou não esse sapato é de homem ele falou assim não é um sapato de mulher isso não é um sapato de homem é só um sapato só peça de roupa peça de roupa não tem nada se tiver no pé de homem é um sapato que o homem tá usando se você olhar historicamente e aí precisa um pouquinho mais o salto alto é uma peça masculina masculina a saia é uma peça masculina maquiagem homem usava maquiagem então as perucas com cabelos compridos homens usavam então é uma coisa que é muito doida assim que eu acho que é um eu acho que a moda ela precisa existir por duas funções mas um ela é para vestir a gente para a gente ter o que vestido e dois que ela é quase um protesto de uma representação social do que a gente vive do que a gente quer com sociedade que a gente quer ser como pessoa eu acho que essa coisa de dividir ai meninos azul meninos da rosa menina usa não sei o que eu sei o que lá é uma coisa zoada e acho que tem uma outra discussão que eu pensei que você ia falar de cropped então eu queria citar isso inclusive eu estava esperando ele colocar no Vitão um cropped ai eu queria citar o que acontece eu acho que a roupa se for um elemento sensual que é o caso aqui o que acontece eu como eu sou total que você falou tá homens e mulheres devem usar o que quiserem mulheres querem usar a roupa que é considerada de homem fica à vontade e homens querem usar roupa desconsiderada de mulher fica à vontade agora uma coisa que eu acho importante é por exemplo o cropped que talvez seja a peça que é mais delicada nesse sentido o que eu acho em relação ao cropped por exemplo homens normalmente de todo o corpo a parte que menos chama atenção é a barriga então tipo assim para que você vai expor a sua barriga que a parte que menos chama atenção é menos sensual vamos dizer assim não tem porque você expor aquilo então você quer expor o ombro por isso que o homem usa regata e tal você quer expor o ombro que ela expor o peito que a perna do homem é muito bonita e tal a barriga é menos bonita então se cobrir a barriga eu acho que é uma defesa do homem de não querer pôr mas tem homem que tem barriga bonita que tem entrada bonita bota o negócio é a polêmica que eu queria entrar tem até um perfil no insta muito legal que o cara faz uma comparação que é estiloso ou magro e é maravilhoso esse perfil dele ele pega a mesma roupa de pessoas que foram consideradas estilosas ele volta nele e fala porque esse cara é estiloso e mim não porque ele é magro e vocês gostam de um padrão e acho que o cropped é muito isso o cropped é lindo no mosca do bbb porque ele é padrãozinho mas se bota um gordo ai já mas não é legal porque ele é gordo porque as pessoas odeiam o gordo as pessoas odeiam o corpo dos corpos não seja homem e mulher de história ainda né as pessoas tem essa pergunta o mundo odeia gordo é impressionante como quer sumir com gordo quer apagar a existência de gordo eu vejo muito tipo a gente ah você falou hairstyles, Gilcinho, Vitão, João Guilherme e tudo mais mas a gente põe ícones que são realmente artistas então eles prezam também pelo exagero pela coisa do chamar atenção só que não necessariamente você precisa usar uma peça por exemplo que o Gilcinho tá usando toda cheia de pelo cropped no seu dia a dia nem encaixa também não encaixa eu vou lá na padaria eu vou botar uma roupa de pluma mas você vai no cara do tocando com a roupa de pluma? então acho que você não precisa ter essa preocupação de nossa senhora isso aqui é uma peça do universo feminino eu comprei na sessão feminina se te vestiu bem eu usava calça isso aqui é tendo de homem e de mulher então e ai a marca diz o que é o que não é daqui é do 34 a 39 do outro é o 40 a 46 e ai isso significa que são homens e quatro pessoas não faz sentido esquece mas os cartões eu não sei nem qual que é a pergunta cada um o que quer cada um o que quer aliás comecei um vídeo falando isso aqui cada um o que quer mas eu vou fazer no 2000 e a esquisita então ai sem virar ítima ai ó algumas coisas a gente ficou dividindo peraí com a gente tá queimando cenário aqui foi o Ed? entrando ai eu falei que a gente ficou dividindo algumas coisas algumas que a gente concordou e é isso ai né é isso mano democracia é isso foi da hora foi da hora nos burmais no web monstras e vai ter brechão monstras também em breve puta que eu vou pra vender viu nossa tem bastante coisa tem tênis também valeu time fui